Música Salve galera, tô com a classe palatina com mais esse vídeo aqui para o canal de Flash Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje é vídeo bem rapidinho aqui, certo? Eu decidi comprar aqui este passe, tá? Para conseguir as recompensas, os cachorros, entre outras coisas aqui que eu vou mostrar para vocês agora Galera, atualmente aí, que eu estou gravando este vídeo aqui O passe está custando o Premium R$ 29,99 Galera, eita nóis, deixe nos comentários aí o que você achou, né? Já tem um tempinho já que eles aumentaram o valor aqui do passe, né? Estava saindo R$ 16,00 aí, R$ 15,00 alguma coisa, R$ 16,00 E eles aumentaram aí muito, mas muito mesmo, né? O passe de R$ 29,99, galera, o que vai acontecer? Ele vai te entregar aqui, ó, 50 dessas plaquetas de contratos com os mercenários Que vai te ajudar demais aí os contratos dos mercenários Vamos ver se a gente vai ter alguma sorte aí que eu vou comprar aqui E a gente vai abrir eles aí, que eu estou precisando justamente isso daqui E vai te entregar 100 pontos aí da área VIP, tá? Galera, beleza? Para você evoluir aí na área VIP E eu vou lá na área VIP também mostrar para vocês alguns dos benefícios, tá? Que você consegue aí na área VIP Galera, o passe que a gente tem aí atualmente é esse daqui, a premiação, beleza? Tem aqui mais 50 moedas Peças originais, tá? Ó, arma da Genesis É... Opa, barra de aço Beleza? Isso aqui para o iniciante, galera Ó, mais 3 cachorros aqui Para poder estar usando para utilizar no Rottweiler Olha, mano Se eu tivesse comprado ele aqui, dava para fazer o bug das moedas, né? Vamos ver o que mais tem aí, galera Filtros, bacana Sucesso Roupa do invasor, não Isso aqui bacana, mas eu consigo bastante Eu queria mais baterias, galera Cria mais baterias aí no passe Chumbo Opa Ração Mochila tática Mais moedas, né, galera E o controlador de foo, ó Que dropa 2 Ah, e atualmente eu estou aqui neste level aqui do passe, né? Olha aí, ó Se caso você for adquirir, galera O passe de maior valor Mais 20 levels, né? Você pode estar fazendo o seguinte procedimento aí, né? Como ele vai até 80 E você quando chegar no level 60, galera É mais ou menos aqui, galera Você chega no level 60 aqui, ó Tá? Aí você compra mais 20 levels, né? Aí você pega e elimina essa pontuação toda Ou deixa um pouquinho mais pra frente, né, galera? Quando chega a muito... Ó, e o Hot Finder, né? O que está valendo super a pena é o Hot Finder, né, galera? Fala a verdade, né? Então conforme você... Ó, modificações do drone, certo? Então se você for comprar aí o de mais 20 levels Deixa pra você comprar aqui mais pra frente Ou se você conseguir fechar, né, galera? Usa 20 levels aí Compra mais 20 levels Que você já pega a premiação total Mais 20 caixas aí É 10... É quanto? 9k? 10k de pontos que pede na caixa do infinito aqui, né, galera? Beleza? Então se você for fazer isso aí O procedimento é esse, tá? Agora vamos lá Adquirir a gente já viu o passe Vou comprar ele aqui rapidinho Galera Pagamento realizado com sucesso Acesso premium A temporada, tá? Galera Ele te ganhou todas as recompensas aí agora Vamos ver agora, ó Tá? Olha aí tudo Beleza? Seguinte Recompensas aí, tá, galera? Olha aí os cachorros Tá? Mais moedas Recompensas aí Filtros E seguinte Tá? Olha aí Chumbo Mais mochilas táticas E o controlador de voo Fora as rações Também Que vai ajudar demais, né, galera? Olha aí a nossa premiação aí toda, ó Tá? Controlador de voo Entre outras coisas Mochila tática Eu já nem preciso mais Beleza? É... Nem comprei mochila tática Nem nada É... Comprei o passe, né? Dropou Olha o tanto de coisas aí Ficou faltando a bateria, né? Então vamos aproveitar Acreditar aqui agora, galera Dos contratos com os mercenários Tá? A gente viu dez caixas aí, né? Comprou cinquenta plaquetas Vamos ver se a gente tem sorte aqui É... Desses contratos Aqui agora, tá? Vamos lá Beleza? Pelo menos vou conseguir evoluir aqui, galera Aê, garoto! Ganhei a karma, galera! Olha que sensação do momento, tá? Eu não tinha ela aqui A primeira Ganha a karma Coisa boa, tá? Ó, oito Vai dar pra gente evoluir Bastante aí Os personagens Da Raquel Raquel não é interessante não, tá, galera? Beleza? Aguarda aí Certo? Agora vamos ver aqui É... Que tem a premiação diária também, ó Pra gente coletar Dezoito Porém eu acho que eu consigo passar Até aqui, tá? Beleza? É... Eu vou deixar Vamos fazer essas expedições aqui, galera Aproveitar que já tá aqui A gente vai lá na área VIP, né? É... Aqui não dá pra evoluir mais o Connor É... A karma, mano Muito bom, tá? Galera, deixa eu evoluir Deixa eu ver Esse daqui usa esse Zequinha usa esse A gente vai precisar Tá evoluindo eles, galera É... Vamos evoluir a karma Super de nível Vai lá, karma Evolua Tá? Melhoria Perfeito Agora vamos evoluir Essa daqui também A karma Sucesso É a sensação É a sensação do momento Tá, galera Muito bom O limit está no máximo Galera Agora precisa estar evoluindo Zequinha É a sua vez, Zequinha Tá? Vamos lá ver se você é poderoso mesmo Tá? Pronto Foi feito A melhoria dele Agora o Chris Não tenho mais contrato Com o Chris É... Tem a da Raquel Vamos evoluir a Raquel Aqui, tá, galera Beleza? Vou evoluir tudo isso aqui, ó Perfeito Sensação do momento aí Não tem mais É... 1.200 É... Vamos ver O 145 Quanto que está O 177 Deixa eu colocar ele Tá? O Conor aqui De linha de frente Tá? E o Zequinha O problema, galera Eu preciso de um mercenário Para poder estar substituindo ele Aqui, ó Tá embaçado É... O Zequinha É o Zequinha 300 Vamos ver se a gente consegue Passar aqui Tá com pouco ponto Tá? Porém ali a... Vamos ver Vamos ver se a gente passa Senão a gente vai lá na área Vim pelo tempo depois Caraca, pior que eu evoluir ali Né? Pensei que ia... Vamos ver se a gente passa Pelo menos um, né, galera E se... E considera deixar também aí, ó O likezão Para fortalecer Certo? Mano, tá um calor Agora acabou Pensei que tava cheio de água Aqui o popo Mas não vou pegar mais um Vamos terminar esse vídeo Vamos lá Ó, certo? Eita, não Deixa eu colocar aqui, galera A habilidade do Zequinha Ó E eu já vou usar a habilidade aqui Da Karma Para estar enchendo a vida Do Zequinha ali, ó Mas não vai dar certo Né, galera? Ó lá O Connor Se liga, galera Ó o Connor paradão ali, ó Ah não Ah não Aí não Você viu, galera? O Connor fica paradão Eu vou trocar ele de... Ele de lado Eu vou colocar ele ali Onde tá o Zequinha, tá, galera? Se a gente não passar aqui Eu vou colocar ele Onde ele tá... Onde tava o Zequinha ali, ó Tá? Porque senão vocês viram ele Ele não ataca, cara Aí fica complicado, né, meu irmão? Vai lá, Karma Vamos evoluir essa vida aí em Karma Beleza, cara? Se ela encher rápido Essa habilidade dela A gente consegue passar, né? O problema é encher rápido Tá, cara? Ó, vamos matar esse aqui logo Vai lá, Connor Confio em você Vai lá Faz a eliminação dele Beleza? E eu preciso estar evoluindo também A minivan, galera Isso A minivan A minivan Que é a sensação do momento, tá? Deixa eu colocar aqui agora Vai lá, Karma Tô precisando de você, Karma Aí, ó Perfeito, tá, galera? Agora a gente finaliza Ele aqui com a minigun Vai vir mais uma horda Agora vai ser complicado, tá? Vamos ver se a gente... Ih, rapaz Ele focou na Karma Agora já era, galera Ele focou na Karma Eu não vou conseguir usar a habilidade dela de novo, ó Caraca, hein, mano? Beleza? Se ele não tivesse focado na Karma ali, ó Mano, nossa Mais um tiro Será que eu consigo? Não vai dar pra usar a habilidade dela Consegui, galera Ah, não Ih, mano Até pensei que eu ia conseguir passar, galera Mas olha isso daí, ó Veio mais uma horda Aquela horda que detona, né? Beleza? Deixa eu sair aqui, galera Vamos tentar de novo? Beleza, galera Vamos tentar aí com este time aqui agora Pra ver se a gente consegue passar, tá? Vamos lá Galera Fazendo um corte aqui bem rápido, beleza? Pra agradecer aí O grande O Fábio Mamete Beleza? Pelo Pix Que ele realizou aí Pra fortalecer o canal Tá, galera? Agradecer também O Live Pix Agora vamos ver, galera Com o Zequinha For ligeira Eu consigo estar utilizando de novo Tá, galera Ai, garoto Minivan Beleza, galera? O Tenebroso Tá vendo que a gente tá acertando ele, ó Beleza? Caraca, a gente vai conseguir passar Peraí Usa a habilidade dele Usa a habilidade da Karma Enche essa vida aí, Conor Né, galera? Beleza? Olha isso daí Um tempo Um tempo A gente vai passar, galera Já era, garoto Falta só ele Falta só ele, galera Falta só ele Vai lá, Conor Isso 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 Aí, garoto Sucesso Demais Tá, velho? Conseguimos aí Passar, galera Sensação Do momento Tá? Beleza? Então é isso Vai mudando Alternando o time Pode ver que a gente fez com o mesmo time, galera Porém, a gente Eu mudei A sequência Deles aí Tá? E foi a sensação Do momento E foi o que a gente precisava aí Pra tá passando Essa expedição, né? Vamos adicionar mais uma caixa E ver se a gente pega mais alguma coisa Tá? Mais um patch aí Pra tá evoluindo o leme Né, galera? Beleza? Mas a gente continua Depois dessa expedição aqui Vamos lá na área VIP Tá? Os itens já vieram pra cá Sucesso demais Vamos lá na área VIP agora, tá? Vou ver se eu passo mais algumas expedições ali, galera E eu gravo elas aí e tudo mais Vou passando as expedições, tá? Beleza? Outro benefício que você tem, galera Quando você adquirir o VIP Né? É, ou compra qualquer coisa no jogo Pode ver que eu não gastei energia Pra ir até o posto de gasolina, tá? Galera Então você não gasta energia Pra ir até o posto de gasolina Vamos lá então Pra ver os nossos sucessantes Benefícios aí Se bora Olha aí A gente libera essa parte aqui Tá, galera? Vai ter 20 garrafinhas de água aí Pra você poder tá É, conseguindo por dia Tá? Já tava com algumas ali Tem acesso A bancada de reparos, galera Só que a bancada de reparos É só no level 5 Eu já vou explicar mais pra vocês aí, tá? É, aqui tem acesso à loja É, senão vai tá tudo desbloqueado aí Vou comprar É, vou pegar esse cachorro aqui Vou pegar essas placas de aço Beleza? De restante Peças originais Eu ganho até bastante, galera Eu não vou pegar peças originais agora não Mesmo estando na conta inicial Tá? Porque eu vou ter muito, ó Vida restaurada E você recebe Eu já peguei o kit Só restaurou a vida Eu já devo ter pego o kit hoje, né, galera? Deixa eu ver Ó Aqui vem muitas frutinhas, mano E um pouco de cenoura, tá? Poderia vir ao contrário, né? É, basta de cenouras e poucas frutinhas Aqui a gente ganha uma habilidade especial Beleza? É, vamos utilizar aqui, ó Ah, eu já peguei ela, tá? É, e aqui vem um giro Nessa roleta também É que eu já utilizei, tá? Ah, mas como... Ah, galera Quando eu compro Eu ganho Como eu tô com prestígio Quando eu compro Eu ganho mais uma caixa Então vamos ver isso daqui, ó A melhor premiação que tem aqui É a tampinha, galera Eu tava brincando É a pior premiação que tem aqui, tá? Tem tantas coisas legais Aqui pra você ganhar, galera E tampinhas é uma palhaçada Que a Kefir faz com a sua cara, tá? Ela é tipo Ela ri da sua cara mesmo, mano Você compra E ganha tampinhas É uma atiração enorme, tá? Também Não pode nem falar muita coisa, né, galera? Ela considera Ela vende isso caro pra caramba Olha aí, ó Essa aqui é da... Do prestígio, tá? Mandar isso pra cá Beleza? Nossa equipe E tem acesso à brutalizadora Só que aí eu já vou explicar Como que funciona, tá? Pra você... Ó, os níveis aqui, galera Beleza? Eu ganhei prestígio mais um dia Tá? Muito bom Foi porque eu comprei o passe aí Perfeito Tá? Sensação do momento E funciona dessa seguinte forma Tá, galera? Ó, VIP 1 VIP 2, tá? VIP 3 VIP 4 Tá? O VIP 5 Você tem acesso à bancada de reparos E a moto Tá? Aí vai aumentando VIP 8 Aumenta 100% Beleza, galera? VIP 9 Olha aqui, ó Você já tem já A bancada de reparos ali Em vez de 24 horas Ela passa a reparar a arma Por 12 horas VIP 10 Você recebe as suas recompensas E o prestígio aí Tem a acesso à área restrita, né? Que foi aquela que eu mostrei ali dentro E a brutalizadora por um dia Durante uma hora, né, galera? Beleza? Fora os benefícios ali Explosivos Tá? Então, acredito que tenha sido isso Que eu tenho pra falar aqui Sobre a compra do passe de hoje Eu espero que você tenha curtido, tá, galera? Vou postar esse vídeo aqui separado Eu vou deixar na playlist do Zero Porém, eu vou publicar ele logo Antes, né? Não interferiu na gameplay do Zero, não, né? Só mostrar pra vocês mesmo aí o conteúdo E considera deixar Se assistiu até aqui, cara Brigadão mesmo, mano Você, cara Você é demais, beleza? Considere aí Não vai embora com o likezão, não, tá? Deixa o likezão aí Pra fortalecer Que ajuda demais Um grande abraço E fui! Valeu! Sucesso!